Fala galera, beleza? FeedLikeBRnara trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom galera, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel, né? Estou aqui trazendo um vídeo com meu rosto. E nesse vídeo, pessoal, quero mostrar pra vocês o notebook que eu fazia algumas lives. Então, se você quiser ver, eu vou estar deixando agora algumas fotos aí. E se você gostar, não esqueça de deixar o seu like aí. E não esqueçam que tem um aviso aí no final do vídeo. Bom, agora que vocês já viram, né? Eu vou estar deixando um aviso aqui pra vocês. É que eu tive que vender esse notebook aí pra pagar algumas contas, no caso. Que a gente estava precisando, né? E nisso não estava funcionando direito, né? Pra alguns que já sabiam, o mouse tinha parado de funcionar. A tela estava quebrada, no caso. Tive que ligar no monitor, no caso. Pra estar fazendo a live pra vocês. E... Esses dias atrás eu fiz uma invasão, um vídeo de invasão. E acabou dando um problema que as pessoas denunciaram. E como elas denunciaram aquele vídeo, o resultado foi que o YouTube resolveu impedir a gente de fazer live. Então, aí no caso vai ficar até o dia 9 de outubro de 2018. Eu não vou poder fazer lives pra vocês nesse canal. Mas vou estar deixando o link do canal AjudaTuber. Eu faço algumas lives lá, às vezes, quando eu posso. Naquele canal. Então, se vocês puderem e quiserem, passem lá e ativem o sino. Se você assistiu o vídeo até aqui, agradeço de coração. Muito obrigado pela ajuda de todos aí. E rumo aos três no nosso canal, né? Não esqueçam do like se gostaram. Se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito. E ativar o sino. Pra não perder nenhum vídeo. Então, abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal.